Muito bom saber que a misericórdia de Deus nos alcança, eu te convido agora a adorar a Deus e contemplar o que Ele tem para a sua vida, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele envolve o seu coração, crê na misericórdia de Deus, crê no cuidado dEle. Abra os olhos a Deus, no meu coração crê. Que você faça essa oração, que você confie nEle, na misericórdia dEle. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, meu coração, quero te ver, quero te ver, quero te ver Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, santo, 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 santo. Santo, 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 Que você creia nesse dia, Deus te chama, Ele abre os seus olhos, Ele não quer se esconder de você, pelo contrário, Ele quer que você o encontre, Ele está escondido para você, entenda isso, não é escondido para frustrar ou decepcionar, mas Ele quer ser encontrado, serei achado de vós, diz o Senhor, então creia que Deus está pronto para se revelar a você, Ele te chama pelo nome, Ele te ama e Ele será encontrado por você nesse dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.